Bem, amigos do Canal GB, o tom é esse mesmo. É um dia muito triste. Estou gravando o dia 6 de janeiro, um sábado. Na sexta-feira, dia 5 de janeiro, no final do dia, um grande brasileiro nos deixou e vai deixar muitas saudades. Falo de Mário Jorge Lobo Zagallo, o velho Lobo, o Zé, como eu chamava às vezes na intimidade, o único no mundo a conquistar quatro vezes a Copa do Mundo. Duas como jogador, em 1958, 1962, uma como técnico, em 1970, e uma como coordenador técnico da equipe de Carlos Alberto Parreira no tetracampeonato. Zagallo foi campeão, foi bicampeão, foi tricampeão, foi tetracampeão. Mas esteve em mais três Copas do Mundo, um total de sete. Zagallo armou o melhor time que o futebol mundial viu em todos os tempos. Aquela seleção de 70. Aquela seleção que o time tinha seus titulares absolutos, grandes jogadores na defesa também, tinha o Capita Carlos Alberto, defesa. Mas tinha Brito, tinha Piazza, teve Marco Antônio, teve Everaldo, teve o Félix no gol. Mas no meio campo à frente, nunca existiu nada igual. Com o Clodoaldo, com o Gerson, com o Pelé, com o Jaizinho, com o Tostão e com o Rivelino, pela ponta esquerda, voltando, como o Zagallo inventou na Copa do Mundo, como jogador, em 1958. Ali, eram quatro, cinco, camisas dez. O Clodoaldo não seria, mas titular absoluto um craque. Ele arrumou o lugar para todos. Ele montou um time quase perfeito no ataque, um time que entrou para a história e foi criado por Zagallo, assim como tantas outras coisas que marcaram a passagem desse grande brasileiro pelo futebol brasileiro, pelo futebol mundial, mas fundamentalmente pela seleção brasileira. Em 1974, ele levou o Brasil até as semifinais, na Copa da Alemanha. Depois, em 98, mais uma vez como técnico, ele levou o Brasil a mais uma final. Aquela do problema da convulsão de Ronaldinho, até hoje, até que ponto o time sentiu, não sentiu. O Zagallo teria que escalar o Ronaldinho, deixá-lo no banco de reservas. Eu conversei isso com ele depois e disse, Zagallo, não teria sido melhor deixá-lo no banco de reservas? Ele disse, Galvão, naquele momento, era o melhor jogador do mundo. Vínhamos de uma grande vitória nas semifinais contra a Holanda, na decisão dos pênaltis. Ele teve a convulsão, assustou todo mundo, todo mundo ficou preocupado. Ele foi acompanhado pelos médicos da delegação para um hospital importante em Paris, com médicos importantes. Ele dizia, eu já tinha até escalado o Edmundo. E eu já tinha recebido essa escalação com o Edmundo. Mas aí o Ronaldo chega, entra no vestiário e diz, cadê meu uniforme? Zagallo, cadê meu uniforme? O Zagallo disse, mas Ronaldo, eu estou bem. Está aqui, por escrito. Fizeram todos os testes, todos os exames, eu estou bem. Eu quero jogar. E Zagallo disse, você vai jogar. Vai jogar. Depois ele achou uma forma irreverente, diz assim, imagina se eu não coloco para jogar e o resultado é o mesmo derrota por três gols contra a França, nunca mais pisaria no Brasil. Isso não ia acontecer. Porque Zagallo sempre, apesar de muitas críticas que recebeu, principalmente na Copa de 74, Zagallo foi o melhor técnico que eu vi em toda a minha vida. Mas nesse momento, minha opinião não vale nada. O pouco vale. Eu perguntei a Pelé, quem teria sido o melhor técnico dele? Ele disse, Zagallo. Eu perguntei a Revelinho, quem teria sido o melhor técnico dele? Zagallo. Eu perguntei a Ronaldo, o fenômeno, quem teria sido o melhor técnico dele? Zagallo. E Guardiola, o grande Guardiola, o grande técnico do momento no futebol mundial, disse várias vezes que ele se inspirou na seleção brasileira de 70, nas histórias contadas pelo avô e pelo pai. Os jornais internacionais usam as palavras Zagallo imortal, lenda, gigante, inigualável, tudo absolutamente verdade. Zagallo foi tudo isso numa pessoa só. Mas Zagallo era a cara da seleção brasileira. A alma dele estava ligada à alma da seleção brasileira. Ele que inventou a expressão, a amarelinha que ele sempre teve com ele, a camisa da seleção, que ultimamente não tem sido tão respeitada assim. Zagallo tem passagens inesquecíveis. Lá na altitude de La Paz, na final da Copa América de 97, aparece Zagallo com os olhos esbugalhados e grita, vocês vão ter que me engolir! Eu estava comigo, pensei, será que eu fiz alguma crítica? Será que é para mim? Sabia que não era. Mas depois, no programa do meu amigo, ele disse, eu sei que você pensou que era para você, Mangão. Imagina se é sempre para você. Era para duas outras pessoas que eu botei a pedra também em cima e terminei o assunto. Zagallo, o grande momento do técnico Zagallo como protagonista foi a semifinal de 98 contra a Holanda, antes da decisão pelos pênaltis. Ele foi de jogador em jogador, ele foi no Ronaldo, ele foi no Reivaldo. Os jogadores que eu matei, o Emerson, o Tafarel, ele segurava a cabeça do Tafarel, cada dia você vai depender, você vai ganhar, você vai pegar. E ele dizia, e os jogadores, a intensidade, a forma com que ele falou, com que ele passou, aquele amor todo, com que ele passou aquela vontade, aquela garra e aquela certeza de vitória. É um momento inigualável na história das Copas do Mundo. E me lembro de uma entrevista que fiz com o Zagallo dessa Copa de 98, no momento em que ele estava sendo criticado, e disse a ele, eu quero falar do Zagallo ser humano, grande ser humano, aquele que sabe ganhar e aquele que sabe perder. Porque quem ganha muito, saber perder é difícil. E o Zagallo sempre soube até perder com amor, com carinho e com respeito. Ele foi às lágrimas, ele foi compulsivamente às lágrimas. E só um homem muito do bem, com muito sentimento, dá uma entrevista tão vitorioso como ele e vai às lágrimas daquela forma. Eu, pessoalmente, vou sentir muita falta do Zagallo, muita falta. A última vez que estive com ele foi na Avenida, no desfile da escola de samba. Quando eu cheguei, o filho disse, Calvão, meu pai está ali, ele está querendo falar com você. Ele já tinha dificuldades de ficar em pé. Eu o levantei, nós nos abraçamos, nos beijamos e choramos os dois. Então, eu acho que não preciso dizer mais nada. Mas vou falar das 13 letras, ou do número 13, que acompanhou o Zagallo o tempo inteiro. Vem 13, a data de Santo Antônio, ele muito religioso, muito católico. Mas vem também do casamento dele com o Dona Alcina. Eles se casaram no dia 13, 13 de janeiro de 1955. Ele gostava, gostava de formar palavras, ou juntar palavras, que contando as letras desse o número 13. Então, essa é a minha despedida para o Zagallo, que será muitíssimo bem recebido por Deus, e que vai brilhar intensamente em outra dimensão. Anotem aí e contem as letras. Lembrando que o Zagallo, com dois L's, Zagallo eterno. 13 letras. Te amo, Zagallo.